O que é a César? Vamos dançar a quadrilha, ninguém fica parado No circo digital, a magia toma conta São João, São João, a festa da alegria toma conta Fogueira, a césar, o forró a tocar É São João, no circo vem se alegrar Homem tá perdida, sem entender Já estamos a pegadinhas pra gente se surpreender Olha, busca um milho pra fome saciar A águia tá disposta a ajudar com amor sem igual Ninguém procura o travesseiro pra sonhar sem parar Que alguém decide que vestido vai usar O palco a quadrilha conversou Tem forró pra todo lado com o circo digital E a banda toca forró Até o sol raia bem cedinho Homem tá perdida, sem entender Já estamos a pegadinhas pra gente se surpreender Olha, busca um milho pra fome saciar A águia tá disposta a ajudar com amor sem igual Ninguém procura o travesseiro pra sonhar sem parar Que alguém decide que vestido vai usar São João, no circo Festa sem igual Venha se divertir nessa noite especial Homem tá perdida, sem entender Já estamos a pegadinhas pra gente se surpreender Olha, busca um milho pra fome saciar A águia tá disposta a ajudar com amor sem igual Ninguém procura o travesseiro pra sonhar sem parar Que alguém decide que vestido vai usar São João, no circo Festa sem igual Venha se divertir nessa noite especial Homem tá perdida, sem entender Já estamos a pegadinhas pra gente se surpreender Olha, busca um milho pra fome saciar A águia tá disposta a ajudar com amor sem igual Ninguém procura o travesseiro pra sonhar sem parar Que alguém decide que vestido vai usar Música